Agora o Palmeiras, a camisa que tem, se acovardar tanto assim no Maracanã E aí, vamos rir um pouquinho, reação palmeirense do Chocolato do Megão pra cima do Palmeiras no Maracanã Vamos lá, reação do pessoal da Raide Energia O seu Domênico, o seu Zé, o seu Beto, vamos lá Esse é o polo do canal Paradão do Futebol Lembrando que os créditos são da Raide Energia, vamos lá Perto, Arrascaeta, o juiz não fala nada também, né, e deixa Essa bola é perigosa, hein, sai daí, hein, seu Beto Sai daí Sofá, vamos lá, sai daí, tem que sair essa boca dessa bola daí, hein Sai pra onde, Dom? Sai pra cá, pra cá, sai pra cá, pra cá, pra cá, desse lado, sai daí Essa bola tem que ir lá do lado do goleiro deles, lá do Matheus Arrascaeta faz a movimentação ali, pedindo os jogadores lá pra se desmarcarem Que falta perigosa lá do direito, Arrascaeta cruza, Medrara, sobre, cadeça Pedro na bola pra fora Ele é muito perigoso, a sorte que não pegou bem, né, Zé? Ainda bem, é como eu falei, né, enquanto estiver pegando na cabeça O Palmeiras se pega no queixo, afunda o goleiro e o gol Tiro de meta, 0x0, o Verdão tá na bola Olha como eles já apertam a linha de frente pra tomar a bola E já toma, é impressionante O Palmeiras não consegue sair aqui de trás Bola esticada, Gerson dominou perto da área Esticou, vai pintar o gol, Pedro e o gol Houve um equívoco Tá na cara que vai acontecer isso, tá na cara que vai acontecer isso Tava amadurecendo, amadurecendo, amadureceu A fruta amadureceu Bola esticada na grande área Rasteirinha, Pedro se projetou Como sempre faz, né? Aí só chapou pro fundo do gol, Zé? É um time que só rifa a bola Não sabe sair jogando, não sabe tocar Totalmente desfigurado A bola que o Gerson mete por trás da zaga Excelente Luiz Araújo Coloca com uma mão açúcar e afeto E é ele Chegou pra ele O fazedor de gol 1x0 o Flamengo na frente Aí de novo E é o terceiro jogo que o Palmeiras não joga bem, seu bem Terceiro jogo seguido Que joga mal Mas mal demais, seu bem O Palmeiras só se defende E não consegue sair jogando Né? Tava na cara Você já tinha falado no primeiro tempo aqui Só rifa Rifa, 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 rifa Toda segunda bola é dos caras Tá aí o resultado Tomou o gol Tava na cara que isso aconteceu Nesse primeiro tempo Já estavam vindo, vindo O Palmeiras não voltou pro segundo tempo Já 12 minutos Só se defendendo Isso aqui não dá, cara O Palmeiras é ter um time que Pode tentar sair e jogar Pode tentar fazer uma outra estratégia Pode tentar jogar com o Flamengo Não só se defender Fischer Gills Domina pro time do Palmeiras Faz o toque Zé, Rafael Verdade que ninguém tá jogando bem também A bola esticada Cai o Paulista Vai embora Liga o contra-ataque do time do Palmeiras Agora com o Felipe Anderson Tenta se projetar pela primeira vez no jogo Bola esticada Cai o Paulista Pra Felipe Anderson Ele dominou Esticou Bateu em cima da marcação E evitou Varela lá O escanteio, hein, Zé? Linha lateral, né? Evita o escanteio A torcida do Flamengo faz a festa 1 a 0 Lateral pro time do Palmeiras Emesso manual pro time do Palmeiras Faz a festa a torcida, hein? Bola pra trás Zé, Rafael Aníbal Mais atrás ainda pra Gomes Domina Setor de retaguarda Perto da linha Que devia o gramado, hein? Vem trazendo o time do Palmeiras Gomes Olhou pra frente Fateada na bola Esticada ali na frente Bateu Olha o Léo Pereira Quase que pia Perdendo o lance Mas já tinha marcado A posição de impedimento do Rony Segundo as estatísticas Rony é o jogador Que mais fica impedido No campeonato brasileiro E na Copa do Brasil E na Libertadores E no Paulista Impedimento marcado Girando o tempo E placar do futebol Da energia Aníbal Aníbal Um pouquinho mais lateralmente Chega Gomes Já se projeta na frente Rompe a linha Que devia o gramado O time do Palmeiras Estico errado Gomes Deu de graça pro Pedro Olha o contra-ataque Três contra três Vem chegando o quarto Do Flamengo agora Pedro Bom, a bola dela Cruz Vai abrir Vai pintar o gol Ayrton Lucas da grande área Bateu pro gol E o gol Cheio Se ferrou Houve um equívico Tava na cara, né? Perdeu a bola ali Na frente Aí não tem o que fazer, Zé Porque aí ele domina O Arrascaeta viu aberto Lado esquerdo Ayrton Lucas se projetando Tocou pra ele Ele tocou Na diagonal Fez o gol, Zé É, você dá uma bola Pra uma seleção No pé do cara Você dá a bola No pé do Pedro Um passo de três metros Não dá pra classificar, cara Esquece Jogando esse futebolzinho De merda É muita ignorância Pro meu gosto, viu? Não, não dá E aí o Luiz Araújo invade Bate cruzado Tranquilo No canto esquerdo do Everton Um gol Dado pro Palmeiras Toda a segunda bola É do Flamengo 2 a 0 O Flamengo vai matando O duelo em casa Essa ele agora Acho que foi pro saco A Viola foi Agora foi pro brejo A não ser que o Palmeiras Ache um gol E olha lá Não consegue tocar uma bola Não consegue fazer nada Nada É chutão É chutão E o Gomes dá uma entregada De paçoca dessa aí Pro Pedro Que só rolar Pegou a defesa aberta 2 a 0 E agora vai mexer, né? Aí depois que toma tinta Vai tentar Mexer por dois Pra fazer o que? Tentar diminuir com o 28? Se continuar com essa postura Vai tomar o terceiro Covarde hoje Que o Palmeiras tá fazendo aí Covardia É E arregar Tanto Pro Flamengo Desse jeito No Maracanã Eu vejo outros times Vão jogar aí Perdem apertado 2 a 1 1 a 0 Gol no desconto Agora o Palmeiras A camisa que tem Se acovardar tanto assim No Maracanã Contra o Palmeiras Contra o Flamengo Ferrar Contratou pra quê? Cacete Vem aí Lázaro 17 Flaco Lopes 42 Vai embora O Rony E o Richard Rios É, o Rios também Não vem pro jogo O Lázaro é 17, né Zé? Isso 17 e 42 Lázaro Lázaro pro jogo Zé Rafael Ganha pro Palmeiras Faz o toque Ninguém vai O Pedro vai pecar com a bola Olha lá Matou no peito Gomes Tira de cabeça Pedro no peito Duas vezes Abertura Caio Paulista Tira Gustavo Gomes Último toque Vitor Reis Não é o Palmeiras Que a gente tá acostumado Olha o Giai Ih, rapaz Perdeu o Giai Esticou o Luiz Invadiu Bateu Everton Faz um milagre, Zé É isso aí Vai brincando Vai tocando de lado Vai recuando, né Vai fazendo gracinha Que é driblar Na área O seu Giai também Tem que começar a jogar sério Senão a torcida Vai fritar em dois jogos Escanteio Pelo lado esquerdo Se livrou Everton Livra o Palmeiras De tomar o terceiro E passar mais um vexame É, seu Beto Tô vendo aí Que não dá não, hein Tem que ser Mike aí O Giai não dá não, hein O Giai é muito novo É chocado, velho Não dá Levantamento na grande área do perigo Tira de cabeça Então foi isso daí, pessoal Show do Mengão, é Rapaz Mais um jogo péssimo do Palmeiras Olha que o jogo terminou ainda não Tá no segundo tempo Falta alguns minutinhos O Gabigol vai entrar Vai fazer mais um É 3 a 0 Vamos aguardar Chegou por aí Curta e segue É o polo do canal Paradão do futebol O Abel O Abel Preservou pra isso, foi Guardou os jogadores pra isso, foi Valeu, pessoal Aquele abração Vamos juntos